Quem pesquisa, vem para a Localiza. Afinal de contas, são seis lojas em Santa Catarina, oferecendo para você um seminovo com cara de zero. Isto mesmo, aqui você leva um seminovo de qualidade e não paga mais por isso. Não precisa pagar mais. A Localiza Seminovos tem para você condições incríveis. São seis lojas em Santa Catarina. Nós estamos em Joinville, na Manchester catarinense, mas tem Localiza Seminovos também em Itajaí, tem loja também em Blumenau, em Florianópolis, na capital, tem também em São José e no sul do estado, em Criciúma, lojas abertas neste sábado até às 18 horas e amanhã, no domingo, até às 4 da tarde. Bom dia, Camargo. Bom dia, é isso aí. Você que está assistindo o carro, o Ben 10 já sabe que daqui da Seminovos Localiza você não sai sem carro. Temos seis lojas aqui em Santa Catarina para atender você, com ofertas incríveis que você pode financiar, parcelar em até dez vezes sem juros no cartão de crédito e ainda dar o seu ousado na troca. É como eu falei, ligue para a gente no 0800 202 mil e não perca essa oportunidade, que são seis lojas para atender você com ofertas incríveis. Vem para a Seminovos Localiza. Muito bem, confere então comigo a primeira super oferta. Na localiza Seminovos, oferta válida para seis lojas aqui de Santa Catarina. Hoje tem Chevrolet Onix Joy 1.0 2018 de R$ 38.500 por R$ 36.900. Posso parcelar a entrada no cartão em até dez vezes, posso também financiar 100% e ainda levo com IPVA na faixa Camargo. É isso aí, você ainda pode trazer o seu ousado para dar na troca e se você não consegue meter nossa loja, ligue para a gente de graça no 0800 202 mil e seja bem atendido e faça o melhor negócio de Santa Catarina aqui com a gente na Seminovos Localiza. Agora olha só esta outra super oferta da localiza Seminovos para este sabadão. É oferta válida para seis lojas aqui de Santa Catarina. Renault Duster 2.0 câmbio automático. Esta é uma 2018 é top maravilhosa de R$ 67.900, hoje por R$ 64.900 e levo com IPVA na faixa, parcelo a entrada no cartão em até dez vezes ou posso financiar 100% com zero de entrada, Camargo. É isso aí, você pode ainda trazer o seu ousado que o carro está com preço incrível, o carro automático ainda com preço abaixo de tabela. Não consegue ver para Seminovos Localiza? Ligue para a gente 0800 202 mil e seja bem atendido e faça o melhor negócio também comprando essa oferta aí que é uma Super Duster automática 2018, Seminova, cheirinho de novo. Vem para cá. Agora olha só o Ford K, Ford K 1.0 modelo SE RET 2018 é o ano de R$ 38.500, Camargo por R$ 36.900. Posso ir hoje para uma das seis lojas aqui no estado catarinense. Qualquer uma das seis lojas que a oferta é válida para as seis lojas, posso financiar, posso parcelar a entrada no cartão e levo com IPVA na faixa. É tudo de bom. É isso aí, é tudo de bom, são poucas unidades, carro 2018, IPVA na faixa e lembrando que você pode dar o seu ousado na troca, que a gente tem a melhor avaliação aqui para você. Não consegue vir até Seminovos Localiza? Ligue para a gente 0800 202 mil e faça o melhor negócio também comprando o Super K SE 2018. Aqui é Seminovo com cara de zero. Pode ter certeza. Você não precisa pagar mais para levar o melhor para a sua garagem. Vem para uma das seis lojas da Localiza Seminovos. Ligue agora para o 0800 202 mil. Mais uma super oferta. Figa e te dobrou. Esta é uma Essence 7 Lugares 2018 de R$ 66.900 por R$ 62.900, Camargo. Precinho pequenininho. Super pequenininho para você que precisa de um carro em sete lugares, tem família grande, tem empresa e quer um carro completo com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas que você pode ainda financiar, parcelar uma entrada no cartão e dar o seu ousado aqui no negócio. Vem para cá ou ligue para a gente no 0800 202 mil e faça o melhor negócio. Aproveita essa super oferta que é o preço abaixo da tabela. Vem para cá. Agora presta atenção no campeão em vendas. Gol 1.6 Trendline. Este é completão 2018 de R$ 39.900 por R$ 37.900, Camargo. É isso aí. Campeão de vendas e 1.6 em 2018. Vem aqui, confira o carro, faça o test drive, lembrando que você pode trazer o seu ousado e a gente tem a melhor avaliação para você. É carro com super preço abaixo do mercado. Vem para cá e faça o melhor negócio. São seis lojas em Santa Catarina que você pode ligar no nosso 0800 202 mil e reservar o seu gol aqui com a gente. Vem para cá. Agora, olha só esta outra super oferta da Localiza Semi Novos, Jeep Renegade. Este é 1.8 modelo Sport 2018, impecável, bem calçado de pneus. É! Semi Novo com cara de zero por apenas R$ 64.500, Camargo. É isso aí. Modelo Sport, últimas unidades também aqui na Semi Novos Localiza. São um por loja. Você tem que aproveitar. São seis lojas aqui no estado. Você tem que ligar para a gente no 0800 202 mil se você não consegue vir até nós e aproveitar essa super oferta na Renegade. É uma oferta exclusiva para você que está assistindo o Carro Bem 10. Agora, para fechar, nós preparamos para você o Voigage Trendline 1.6 completão 2018 de R$ 40.900 por R$ 39.900. Eu ligo agora para o 0800 202 mil e fecho agora. Neste momento, o melhor negócio do Brasil, Camargo. É isso aí. Sedã 1.6 2018 que dispensa comentários. É 0800 202 mil. Se você não consegue vir até uma de nossas lojas. E lembrando que você pode financiar, parcelar a entrada no cartão e dar seu usado no negócio. Aproveite. Entre em contato com a gente. Você que está assistindo o Carro Bem 10 e faça o melhor negócio Santa Catarina. É só aqui que a Seminovos localiza. É só aqui que tem o carro que combina com você. Vem para cá. Tenha certeza. Você não precisa pagar mais para ter o melhor. Vem para cá. Vem para a Localiza Seminovos. Programa Carro Bem 10 volta aqui no SBT no próximo sábado. Todos os sábados das 10 às 10h30. Nós estamos aqui com as melhores lojas e ofertas incríveis. Esperando por você. Legenda Adriana Zanotto